O BAEP apreendeu mais de 30 celulares, produtos de roubo em uma residência no Parque Ribeirão. Durante patrulhamento, os agentes avistaram dois indivíduos de moto com placa adulterada. Um deles, que portava um aparelho de origem ilícita, confessou fazer a compra e venda de motocicletas e outros objetos na rua Manuel Antônio Dias. No local foram encontrados também dois tablets, um notebook e uma pistola.